Olá meu povo, porque você é meu povo né? Oi minhas ovelhinhas, ovelhinhas do meu rebanho, na verdade a gente é um rebanho só, todo filho de Deus, todo aquele que nasceu de novo por Jesus Cristo faz parte da família espiritual de Deus e formamos um só rebanho, estamos todos juntos como povo do Senhor Jesus, muito bem-vindo, esse é o Ministério Infanto Juvenil da Primeira Igreja Batista de Irajá e o nosso nome é Geração Amarelinha, estamos hoje aqui quarta-feira, você pode estar vendo esse vídeo em qualquer outro dia da semana, mas quarta-feira que é hoje, é o dia que nós lançamos um vídeo novo lá no nosso canal, canal da Igreja de Irajá 2.0, vai lá que você vai ver vários vídeos nossos de domingo, ensaio de couro infantil, ensaio de couro dos juniores, além de culto infantil e culto dos juniores, tem biografia missionária, tem essa nossa reunião que é um encontro de talentos das nossas oficinas GA e você já sabe quais são as nossas oficinas que estão chegando aqui, olha aí balé das nossas meninas, temos também o Aliança Kids que é o hip hop, o break, a dança de rua, tudo em adoração ao nosso Deus, temos a nossa bandinha rítmica sempre com uma novidade, algo muito interessante a ser feito e claro, temos também a nossa oficina de teatro através da equipe do Atos Kids, sempre trazendo um conteúdo bacana e legal, não tem motivos de você não participar conosco, escolha uma dessas oficinas e já vou falando logo sobre o nosso selo, você acredita? Tá bom, vou chegar pra cá, o selo é espaçoso, né? Mas tá bom, eu gosto de dividir o espaço com você, tá? Você acredita que o detetive, ele falou, tá combinando aí comigo que ele vai esconder o selo no dia de domingo, gente, no culto de meio-dia e no culto das 17? Ele falou que o selo agora, ele só vai aparecer assim, um flash, sabe? No meio do nosso culto, no meio do vídeo todo então a gente nunca sabe se é num momento assim do início, mas pro meio ou no final você precisa ver todo o vídeo atento, que é a hora que aparecer o nosso selo assim e a passagem bíblica, você já sabe que aquela ali é uma tarefa pra você fazer e colecionar o seu selo, que é colecionável, nós já temos a cartela, está lá no Facebook você pode ver aqui, ó, o endereço da geração amarelinha no Facebook lá o papai e a mamãe podem baixar e ficar com essa imagem no celular, no tablet, no computador vendo ali o que você tem e o que não tem ou pode até imprimir também e ir marcando, né? Então vamos começar hoje nossas oficinas de ar, já falando do nosso selo o selo de hoje se encontra em Hebreus capítulo 11 e antes de lermos Hebreus capítulo 11, o selo pode ficar aqui nós vamos orar, consagrando a sua vida, as nossas vidas ao Senhor Jesus como todas as nossas oficinas, todas as crianças da nossa igreja e todos aqueles que participam conosco através desse vídeo gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mãozinha no seu coração e repetisse comigo assim meu Senhor Jesus Cristo como é bom ser um filho de Deus agora estamos aqui para treinar os nossos dons e talentos que foram dados pelo Senhor recebe meu Deus o culto que agora faço ao Senhor através das minhas qualidades abençoa minha família fica comigo fica comigo Senhor eu te amo e vou te amar para sempre em nome de Jesus amém amém? fez essa oração comigo? que legal então agora abra sua Bíblia em Hebreus Hebreus é mais para o finalzinho da Bíblia porque primeiro vem o Antigo Testamento aí depois vem o Novo Testamento e Hebreus é um livro até grande é um dos maiores do Novo Testamento que estão assim mais para o finalzinho sabe? Hebreus leva da música do Diante do Trono se você não tem assim traquejo jeito de achar a ordem dos livros da Bíblia vai pela música vai te ajudar muito quando pega a parte da música do Novo Testamento começa assim Mateus Marcos Lucas e João Atos Romanos Coríntios Coríntios Gálatas Efésios Filipenses Colossenses Tessalonicenses Tessalonicenses Timóteo Timóteo Tito Filemón Hebreus Tiago Pedro Pedro João 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 Judas e Apocalipse de João viu que passou por Hebreus? Aí você já sabe quem vem antes quem vê depois, tá? Aprende essa música que vai te ajudar vai te ajudar muito Hebreus capítulo 11 Já já a gente vai chegar na oficina do teatro e lá o tio Silvério e a tia Bianca lembram a gente que nós estamos lendo todo o livro de Hebreus e estamos no capítulo 11 então o selo tem tudo a ver com essa passagem bíblica da oficina do teatro Ó, nós vamos ler o capítulo 11 o verso 6 você já sabe capítulo é o número maior 11 o número menor nós chamamos de versículo e nós vamos pegar o versículo de número 6 leia junto comigo aí na sua bíblia vamos lá? 1, 2, 3 e já sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam o que Deus quer ver em nós? uma palavrinha pequena com duas letras fé isso precisamos acreditar que Deus existe porque sem fé nós não agradamos a Deus sem fé é como se eu não cresse em Deus e a gente crê, né? ele é o nosso Deus, o nosso Salvador sabe como é que vai ser o selo? o selo de hoje vai ser assim você já sabe primeiro tem que escolher uma das oficinas ou balé, ou teatro, ou aliança que é o hip hop, ou a bandinha faz uma das oficinas ah tia, eu queria fazer tudo eu queria fazer duas pode fazer mas pelo menos uma você tem que ensaiar do jeito que os tios estão trabalharam aqui esse momento de ensaio com a gente do jeito que eles prepararam, tá? você escolhe uma oficina e vai fazer a leitura do texto da seguinte forma cuidado pra não fazer errado aí ganha o selo errado também né? vai ser assim, olha se você ainda não aprendeu a ler tudo bem pega a mamãe o papai pede pra ler pra você Hebreus capítulo 11 verso 6 pra quem ainda não sabe ler pra quem já aprendeu a ler aí eu vou falar com aqueles que tem assim 7, 8 anos Jorge, eu vou botar uma idadezinha legal os de 7 e 8 você tem 7? ah, tem não? mas você tem, né? tem 8 também? ó, os de 7 e os de 8 sabe como é que tem que fazer? lerão Hebreus capítulo 11 do verso 1 até o verso 6 então, se eu ainda não aprendi a ler pra conseguir o selo eu devo ler o que? ou alguém vai ler pra mim? Hebreus 11, 6 só o 6 mas se eu tenho 7 anos e se eu tenho 8 anos vou ler Hebreus capítulo 11 do 1 até o 6 e se eu sou assim já um pré-adolescente só eu faço parte dos juniores de 9 a 11 anos vai ler o capítulo todo o capítulo 11 de Hebreus é sensacional é maravilhoso fala daqueles que dedicaram a sua fé em Deus eles fazem parte de uma galeria a galeria da fé vai falar de Abraão vai falar de Moisés vai falar de José vai falar de Caim e gente, eu tô até lembrando nesse caso vai falar de Abel, né? mas a história de Abel é junto com Caim e aí eu lembrei do culto dos juniores que nós temos falado dos heróis da fé da galeria da fé e a cada domingo no horário de 17 horas é trabalhado um desses heróis da fé vai ser bom se você participar nós temos falado bastante sobre Hebreus 11 então faz parte dos juniores vai ler todo o capítulo e vai ser uma bênção pra você inclusive já vai cumprir o propósito da tarefa do teatro então estamos resolvidos assim se eu ainda não aprendi a ler uma mãe um pai alguém vai ler pra mim Hebreus 11, 6 já garantiu o selo se tenho de 7 ou 8 anos 7 a 8 7 ou 8 nós vamos ler Hebreus 11 de 1 a 6 então são 6 versículos e se já sou um pré-adolescente vai ler o capítulo todo e vai te abençoar muito porque o capítulo 11 de Hebreus ó daqui de bom muito bacana muito bem então já tendo falado do selo já orado já lemos a Bíblia nós vamos agora sem demorar muito para as nossas oficinas escolha uma participe conosco você tem dons você tem talentos dados por Deus para que você seja cada vez mais feliz Deus é assim Ele coloca em nós essas qualidades que quando nós cumprimos quando nós exercemos essa qualidade esse dom se eu gosto se eu gosto de dançar e faço isso para o Senhor se eu gosto de tocar e cantar e faço isso para o Senhor isso enche nosso coração de alegria é assim que Deus quer te ver sempre feliz e realizado bora lá para as nossas oficinas toca o nosso barquinho olá bandinha rítmica tudo bem com vocês Tchélida está com muita saudade olha crianças hoje nós vamos ter a visita de sete sete amiguinhos vamos conferir quem está aqui conosco hoje vem vem vamos ver olha quem está aqui conosco as notas musicais isso mesmo olha são sete dó ré mi fá sol lá si elas são muito importantes muito importantes nas composições das nossas músicas então hoje na bandinha nós vamos cantar com elas isso mesmo vocês lembram daquele instrumento que a Tchélida fez logo lá no início que era com uma lata de leite então vocês podem pegar esse instrumento vocês podem pegar aquele violãozinho também que a Tchélida ensinou vocês a fazerem a confeccionar e também que as outras tias também ensinaram né que é o chucarinho então vamos cantar com a gente vamos nos animar o chucarinho ré mi fá sol lá si dó ré mi fá sol lá si dó ré mi fá sol lá si elas são as As notinhas musicais Dó, ré, mi, fá, só, lá, si Dó, ré, mi, fá, só, lá, si Dó, ré, mi, fá, só, lá, si Elas são as notinhas musicais Eu faço um dó, eu faço um ré Eu faço um mi, eu faço um fá Eu faço um sol, eu faço um lá Faltou o si, faltou o si, faltou o si Eu faço um dó, eu faço um ré Eu faço um mi, eu faço um fá Eu faço um sol, eu faço um lá Faltou o si, faltou o si, faltou o si Muito legal, né, crianças? E aí, vocês aprenderam? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado bastante Um grande beijo pra vocês, tchau Oi, gente, nós estamos aqui Mais uma vez Pra eu ensinar mais alguns passos pra vocês Semana passada nós aprendemos Dois passos, eu acho Eu vou botar aqui pra vocês Relembrar o que a gente aprendeu E agora nós vamos aprender mais alguns passos com vocês Pra começar, eu vou ensinar um passo pra vocês Bem básico Vai começar Bateu na frente Botou o pé no chão E vai bater atrás Então, de novo Bate na frente Bota o pé no chão E bate atrás De novo Sete, oito Um, dois, três Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Sete, oito Um, dois, três Agora voltou Você vai girar o pé Vai fazer um, dois Ó Bateu na frente Botou no chão Bateu atrás Agora gira o pé E faz uma pose Tá bom Então vai ficar assim Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Girou Parou Tá bom De novo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Girou Parou Entenderam? Vou ensinar mais uma vez Bate na frente Bota o pé no chão Bateu atrás Agora você vai girar o pé Ó Gira Gira Bem devagar E pula Fazendo uma pose Tá bom? Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Girou Parou Tá bom? Vamos ver com a música agora É só essa partezinha Cinco, seis, sete, oito De novo Cinco, cinco, seis, sete, oito Foi? Mais uma vez Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Girou Foi Foi? Agora eu vou ensinar o próximo passo para vocês Parou na pose? Você vai pular de lado Um, dois, três E três de novo Entendeu? Parou Estamos parados aqui Vamos fazer Um, dois, três E três Foi? Estamos aqui Cinco, seis, sete, oito Pula, fecha Pula, fecha Pula, fecha Pula, fecha Então vamos juntar tudo Frente, lado Frente, lado, trás Agora gira E pose Agora vai abrir Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Foi? Vamos de novo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três Girou Pose Agora vai pular Pula, fecha Pula, fecha Pula, fecha E pula, fecha Quando vocês fecharem Fazem outra pose também Tá bom? Vamos com a música Para a gente ver Como vai ficar Cinco, seis, sete, oito Relejamos de novo Cinco, seis Cinco, seis Cinco, seis Seis, sete Oito Foi? Então é isso, gente Nosso passo dessa semana Espero que vocês façam em casa Para matar um pouquinho Da nossa saudade E semana que vem A gente tem mais Tá bom? Um beijo Tchau E vamos ficar com mais um pouquinho Do nosso passo Cinco, seis Seis, sete Oito Olá Eu sou o tio Silvério Eu sou a tia Bianca E nós somos do Atos Kids E aí, pessoal? Como vocês estão? Estamos em mais uma aula Mais um vídeo Da nossa oficina de teatro E eu estou aqui Para lembrar vocês Que nós já estamos No capítulo 11 de Hebreus Já estamos quase terminando o livro São 13 capítulos E nós já estamos no capítulo 11 E na aula de hoje Nós vamos fazer um super quiz Ok? Como nós já finalizamos o módulo De movimento corporal E da teoria das cores Nós preparamos algumas perguntas Para fixar em vocês Tudo que vocês aprenderam Tá bom? Vamos lá? Vamos lá Primeira pergunta O movimento indireto É composto por vários Opção A Sentidos Opção B Micromovimentos Opção C Indivíduos Ou opção D Personagens Tempo esgotado A resposta certa É a opção B Micromovimentos O movimento indireto Ele tem vários micromovimentos Dentro dele Até alcançar o objetivo E vamos para a pergunta Número 2 Como se chama A combinação De duas cores opostas No círculo cromático Letra A Tríade Letra B Análogas Letra C Neutras E letra D Complementares Tempo esgotado Galera E a resposta certa É Letra D Complementares Como vocês podem ver Aqui ao lado O círculo cromático Né? E as cores complementares Que são opostas Né? O amarelo E o violeta São cores complementares Que estão opostas No círculo cromático Assim como o azul E o laranja Pergunta número 3 O logo do GA É amarelo Nesse caso Nós estamos falando De uma cor Opção A Primária E fria Opção B Secundária E quente Opção C Primária E quente Opção D Terciária E fria Tempo esgotado Galera A cor amarela Ela é Uma cor primária E quente Então a opção correta É a letra C Agora vamos para a pergunta De número 4 Podemos dizer Que ao lançar A rede ao mar Sob a orientação De Jesus Simão Executou Qual desses movimentos? Letra A Micromovimentos Letra B Movimento Objetivo Letra C Movimento Leve Ou letra D Movimento Indireto Tempo esgotado Galera A resposta certa É Movimento Objetivo É isso mesmo Gente Movimento Objetivo É a mesma coisa Que movimento Direto Né Então Daquela época Até hoje O que se sabe É que nunca mudou A maneira de jogar A rede ao mar Né Então o movimento É movimento Direto Pergunta número 5 Quais são as cores Secundárias? Opção A Laranja Verde E roxo Opção B Verde Laranja E vermelho Opção C Rosa Verde E roxo Ou opção D Azul Roxo E laranja Tempo esgotado Acertou Quem respondeu A letra A As cores secundárias São Laranja Verde E roxo Vamos para a pergunta De número 6 Em uma de nossas aulas Citamos que o break Do Aliança Kids Era um ótimo exemplo D Letra A Movimento direto Letra B Dança encenada Letra C Movimentos animados E letra D Movimento indireto Fim do tempo A resposta certa É letra D Movimento indireto É isso mesmo Gente O movimento do break É um movimento indireto Como foi dito Na outra aula Ele começa Numa ponta Percorre todo o corpo Até chegar A outra ponta E é isso aí Meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado do quiz E eu quero que vocês Digam pra gente Nos comentários Quantas respostas Cada um acertou Tá bom? E eu quero que vocês Fiquem com Deus E tenham sempre Pensamentos bons Sobre todas as circunstâncias E situações Que vocês estão passando Porque isso Traz pra gente Esperança E diante de tanta coisa No meio dessa pandemia No meio dessa quarentena A gente precisa ter A esperança Esperança de que Deus Vai trazer logo um fim Pra tudo isso Esperança de que tudo Vai dar certo Esperança de que Nenhum mal Nenhuma praga Nada de ruim Vai atingir a gente A nossa família A nossa casa Eu espero que vocês Continuem bem Nessa quarentena E fiquem com Deus Até a próxima aula Tchau Olá princesas do Senhor Estou muito feliz E animada Com tudo aquilo Que nós vamos fazer hoje Mas antes disso Vamos pro momento Da nossa palavra Que se encontra Em 2 Samuel Capítulo 23 Versículo 2 Que diz assim O Espírito do Senhor Fala por meio de mim E a sua mensagem Está nos meus lábios Esse versículo aqui Nos mostra Que nós somos instrumentos Do Espírito Santo Através de nós Ele transmite a palavra De Deus Só que não é apenas Pela nossa boca Pelas nossas atitudes Nossos gestos Ações Que nós mostramos A palavra E o amor de Deus No nosso caso Através da dança Através dos movimentos Que nós fazemos E nos deixamos Ser guiadas Pelo Espírito Santo Eu por exemplo Me converti Quando criança Através da dança E assim Outras crianças E outras pessoas Também se sentem tocadas Quando nós Estamos ali Ministrando E hoje Nós vamos fazer Uma coisa Que vocês adoram E que vocês Sempre me pedem Nos ensaios O nosso momento De espontâneo Pra quem não conhece Nós fazemos assim Apagamos a luz Colocamos uma música E nós podemos Dançar Orar Meditar Naquela música Nós nos deixamos Ser guiadas Pelo Espírito Santo Cada uma Faz aquilo Que sentir no coração E hoje Eu vou colocar Uma música aqui E vou dançar Tia Como que eu vou fazer Espontâneo Eu não pensei em nada Aí é que tá Nós não pensamos Em uma sequência Não pensamos Em uma coreografia Nós apenas Nos deixamos Ser guiados Pelo Espírito Santo Ele vai nos conduzir Ele vai fazer Com que nós Possamos transmitir A mensagem de Deus E não importa Se errar Se acontecer alguma coisa É só fechar os olhos Ouvir a música E se deixar Conduzir Pelo Espírito Santo Tá bom? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Outra vez Me achei Reino a Ti Outra vez Me arrependo Outra vez Eu me rendo A Ti Jesus Estava me sentindo distante Quando tua voz suave falou baixinho Eu te amo, filho meu Pensei que estava só, mas nada do que eu pensei O teu espírito me abraçou bem forte E outra vez me apaixonei por ti Meu amor eterno, meu Deus que tudo vê Meu salvador, meu criador Tudo começa em ti Tudo se completa em ti Tudo se refaz em ti, Jesus Eu quero viver só pra ti Do teu lado para sempre entrar Nos teus braços para sempre ficar No teu colo posso descansar Pra sempre Pensei que estava só, mas nada do que eu pensei O teu espírito me abraçou bem forte E outra vez me apaixonei por ti Meu amor eterno, meu Deus que tudo vê Meu salvador, meu criador Tudo começa em ti Tudo se completa em ti Tudo se refaz em ti, Jesus Eu quero viver só pra sempre Eu quero viver só pra ti Do teu lado para sempre entrar Nos teus braços para sempre ficar No teu colo posso descansar Vem me levar só pra sempre Vem me levar e me levar Transforma-me em me levar Vem me faz outra vez no céu Porque nunca mais eu quero Nunca mais eu quero Me afastar em ti Tudo começa em ti Tudo se completa em ti Tudo se refaz em ti, Jesus Eu quero viver só pra ti Do teu lado para sempre entrar Nos teus braços para sempre ficar No teu colo posso descansar Pra sempre Do teu lado para sempre Apenas esse foi o meu espontâneo, mas fica aí com vocês a tarefa de casa de fazer o espontâneo de vocês. Coloquem uma música bem bonita que fale ao coração de vocês, fechem os olhos e se deixem ser guiadas pelo Espírito Santo. Que joia, ó! Beijos, sabe para quem? Para os tios e para as tias que dão um jeitinho de sempre preparar algo abençoador, bacana para você. Beijo grande também para o pai e para a mãe que está aí perto de você, que dentro de tanta coisa que tem para fazer, conseguiu arrumar um horáriozinho para você participar nessa oficina de talentos, nesse encontro GA. Esse pai e essa mãe, eles são bacanas, hein? Os seus responsáveis que cuidam de você, nota 10. Muito obrigada, temos uma parceria no Senhor espiritualmente falando pela vida do seu filho e da sua filha. Amém? Ó, estamos juntinhos. E agora não poderíamos deixar de falar do nosso Maio Laranja. Maio é um mês que já está quase acabando. E aqui, quarta-feira e também aos domingos, você ouviu falar de dois assuntos durante esse mês. Nós falamos sobre a família e do quanto que a família é importante na nossa vida, como nós amamos a nossa família. Mas também temos falado de violência sexual contra a criança. É uma coisa muito séria. E as crianças devem saber se defender e devem entender esse assunto. Então agora nós vamos soltar um vídeo que tem sido o vídeo que temos usado. É um vídeo do GA para essa campanha desse mês contra a violência infantil. Não quero que você, criança, veja sozinho. Não tem por nada, mas é porque pode pintar uma dúvida. E aí você fala com o adulto que está perto de você. Chama uma pessoa mais velha, ou papai, ou mamãe, ou vovó. Quem é que mora aí na sua casa que é mais velho que você? Tem um irmão mais velho? Uma irmã? Chama para ver junto com você. Se aparecer uma dúvida, você fala com quem é mais velho. Tá certo? Vai ser bom para você. Agora tem uma coisa que o pessoal não sabe. No final desse vídeo, tem um vídeo inédito. Feito pelas crianças do GA, algumas crianças e alguns juniores. E tem tudo a ver com o maio laranja. Que é o assunto que nós temos tratado contra a violência das crianças, né? Não podemos permitir isso de jeito nenhum. Então veja esse vídeo, se você já viu. Você vai rever, mas existe um vídeo inédito que vem logo depois desse. Preste toda atenção para esse assunto. A tia está levando um tempo falando sobre isso, para dar o tempo que você precisa de chamar alguém para estar do seu lado. Já está o pessoal aí? Tudo certo? Se ainda não deu tempo, a mamãe está ocupada, foi na cozinha, no banheiro, lá fora. Você dá uma paradinha e espera ela te atender, espera ela voltar. Acabar de fazer as coisas que ela precisa. Quando ela estiver perto de você, ou pai, ou outra pessoa, você despausa e você vai ver junto com esse adulto. É assim que a gente vai ver esse vídeo juntos. E vamos prestar toda atenção. Principalmente para aquilo que vem no final e é inédito. Ninguém ainda viu. Vamos prestar atenção nisso também? Esse é um recado importantão. Oi, meu pessoal. O Ministério Infantil, Geração Amarelinha, vai falar agora de um assunto sério e muito importante para todos nós. É a violência sexual infantil. Em primeiro lugar, vamos falar com você, criança, pré-adolescente, nossos juniores e quem sabe até adolescentes também. Se você é da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Irajá, você conhece a vinheta do Geração Amarelinha, que cantamos em vários momentos. É assim. Geração Amarelinha, Geração Amarelinha, a cada passo mais pertinho do céu, a cada passo mais pertinho do céu. Mas, em época de combate à violência infantil, essa musiquinha mudou para Geração Amarelinha, aprende que a vontade é minha. Se alguém for me tocar, eu vou gritar. Se alguém me machucar, eu vou contar. E vai contar para quem? Vai dizer não e vai contar para uma pessoa que você confia de verdade. Ou a mamãe, ou o papai, ou os avós, uma tia da igreja, professora. Não fique guardando silêncio, não. Na mesma hora, você procura um adulto da sua confiança para contar logo o que aconteceu. Se alguém pedir para tirar uma foto, ou fazer um filme de você sem roupa, ou tirando a roupa, você diz não e conta para alguém. Se uma pessoa quiser tocar no seu bumbum, ou onde você faz xixi, diga não e conte para alguém. Talvez você pense assim, Ah, mas para que eu ouvir sobre esse assunto? Não tem nada a ver comigo. Isso não acontece comigo. Ok, mas você precisa aprender a se proteger. E também, isso pode não acontecer com você, mas acontecer com um amiguinho, uma coleguinha sua, com alguém que você conhece. Aí você tem que saber orientar assim, meu amigo ou minha amiga, a primeira coisa é dizer não. A segunda coisa a fazer é o seguinte, você tem que contar tudo para alguém que você confia de verdade. Agora, eu quero falar com os adultos que nos ouvem por esse canal aqui também. Às vezes nós ficamos sabendo de certos casos verdadeiros, não é? Situações que acontecem por aí, às vezes bem perto da gente. Isso não pode continuar. Você conhece o Disque 100? É um serviço de proteção para crianças e adolescentes que estão sofrendo violência, principalmente a sexual. Um dirigente do Conselho Tutelar vai apurar cada denúncia, que aliás são sempre anônimas. Outra coisa muito importante a fazer é que você, adulto, responsável por uma criança, você deve ensinar o seu pequenino sobre este assunto dentro da sua casa, para que ele não aprenda erradamente fora dela. Há muita injustiça no mundo, não é? Mas quem conhece o amor de Deus se dói com cada uma delas, afinal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no Maio Laranja e eu quero dizer pra vocês que o meu corpinho é o tempo do Espírito Santo e se alguém tocar, eu vou gritar. O meu corpo é o tempo do Espírito Santo. Se alguém me machucar, eu vou contar. Ninguém vai passar a mão no meu corpo. Eu digo não. Eu digo não e conto pra alguém que eu confio. Eu digo não. Eu digo não. Entendeu o recado, né? Ele é pra mim, ele é pra você. Vamos orar entregando esse mês nas mãos do Senhor, que já está quase terminando. Domingo a gente continua com esse assunto, entre outros assuntos, claro. Vamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor. Esse encontro que nós tivemos de quarta-feira, talvez você esteja vendo em qualquer outro dia. Está valendo. O importante é ver e acompanhar. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Vamos pensar só em Jesus agora? Não precisa repetir a oração, mas quero que você preste muita atenção. Mãozinha no seu coração. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse encontro junto aqui eu, com as minhas ovelhinhas, com cada tio e tia da geração amarelinha. Muito obrigada pelas oficinas que nós temos, pelas qualidades que o Senhor nos deu, dons, talentos maravilhosos, que nós temos alegria, Senhor, de participar e colocar em prática na nossa vida, exercendo cada um deles. Santo Espírito de Deus, obrigada por esse assunto que nós falamos do Maio Laranja. Nós te pedimos a tua proteção sobre as nossas crianças, da nossa igreja, de todas as igrejas, ó Pai, todas as crianças que nos assistem agora. Nós te pedimos, dê a tua proteção, traz a tua guarda, coloca um anjo do lado, Senhor, e coloca um anjo também na casa de cada criança nossa. Cada criança tem a sua casa guardada e protegida pelo Senhor. Muito obrigada por essa semana, Deus, e por tudo que o Senhor tem feito conosco. Obrigada por esse tempo que temos passado. Nós cremos que nós teremos a nossa vitória contra esse vírus, meu Deus. Abrevia esse tempo que estamos vivendo, traz a cura, traz o bom tratamento, traz o favor do Senhor sobre as famílias que são tuas, Pai. Nós consagramos esse lar e cada uma dessas crianças a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Então até domingo, ou até uma próxima oportunidade, se você for ver o vídeo fora de domingo, fora de quarta, mas estamos juntos. Acesse o canal, dá aquela curtida, porque outras pessoas verão esse vídeo. Se você é pai, mãe, responsável de uma criança, compartilha esse vídeo para a sua rede social. É importante. Muitas outras crianças, às vezes inalcançadas, serão alcançadas pela sua rede social. É uma maneira de evangelizarmos também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.